E atenção, empresário assassinado por causa de uma suposta dívida de 750 mil reais. A polícia prendeu três pessoas que deram versões diferentes sobre o crime e agora vai ser o trabalho de investigação para conseguir punir essas pessoas que tiveram envolvimento na morte envolvendo esta outra pessoa. Coloca na tela. Os dois homens e a mulher suspeitos de planejarem matar a vítima, Jaci José Furtado, de 59 anos, foram presos em flagrante. A vítima, que foi atraída para essa rua no bairro Santa Cruz, em BH, foi morta com dois tiros. O trio tentou fugir, mas foi pego pela PM. O veículo passou pela gente e a gente conseguiu alcançá-lo e efetuar a abordagem. No momento da abordagem, tinha uma mulher na condução do veículo e dois indivíduos lá como passageiros. A princípio, a motivação para o crime seria calar a vítima que teria vendido uma casa-mulher, no valor de 750 mil reais, e estava cobrando o pagamento. Pelo fato de ela não cumprir com o acordo de que está o pagamento, o trio decidiu, arquitetou o crime de execução desse cidadão. A arma usada no crime estava escondida nesta maleta, no carro. A polícia também apreendeu os documentos da vítima. Até o momento, os suspeitos apresentaram várias versões para a história. A versão da mulher diz que o atirador, que é o atual namorado dela, cometeu o crime porque tem ciúmes da vítima, que é um ex-companheiro. A polícia vai investigar o caso. É, isso é igual batata quente, né? Vai jogando, vai passando de mão em mão. Ninguém quer assumir o BO. Agora, o envolvimento seria um crime passional, né? Porque um matou o outro porque seria ex da mulher e por aí vai. Mas fato é que a polícia já tem informações suficientes para colocar esses três na cadeia como uma ação conjunta. arquitetaram, provavelmente um contratou o outro, né? Para executar esta outra pessoa por uma dívida de R$ 750 mil, que seria desse imóvel. Está aí a prisão desses dois. A outra mulher que possivelmente foi quem arquitetou o crime. A gente costuma mostrar isso aqui, esse acerto de contas, para a pessoa que não paga a dívida e acaba executando a outra. Está aí o caso que veio de Belo Horizonte. A polícia civil de Minas Gerais está investigando o caso.